Esse som me faz E pensar em te rever de novo Quem sabe eu posso te encontrar Em algum sonho bom E acordar contigo desse som Toda noite desvendar seu mundo Te abraçar de novo Te fazer meus manos Outra forma de tentar de tudo E descobrir no fundo O que eu quero mais Quando esse som tocar Eu vou lembrar de nós dois Voltarem no tempo Nos momentos que vivemos E sempre que o som tocar A nossa música vai trazer Você pra mim Esse som me faz lembrar de você Será que me esqueceu? Ou será que foi só um ano? O desejo se tornou real E sobrenatural Na verdade me tomou pra sempre Toda noite desvendar seu mundo Te abraçar de novo Te fazer meus manos Outra forma de tentar de tudo E descobrir no fundo O que eu quero mais Quando esse som tocar Eu vou lembrar de nós dois Voltarem no tempo Nos momentos que vivemos E sempre que o som tocar Sempre que o som tocar Eu vou lembrar de nós dois Voltarem no tempo Nos momentos que vivemos E sempre que o som tocar A nossa música vai trazer A nossa música vai trazer Você pra mim Quando eu sei só um vocal Que eu vou lembrar de nós dois Tentarei o tempo No momento de que temos Sempre que eu sou um vocal Nossa música vai trazer